Fala galera, foi o meu escutinho que eu falo dentro dessa vez para um vídeo de vocês, muito divertido de Dragon Block Super Essa série que vocês vão pra caramba, então eu vou deixando aí o seu beijo, um like, um aproveitando, um segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá e me seguir depois voltar aqui pro vídeo Ou você pode ir lá depois também, porque vai estar na descrição do vídeo e depois é só você ir lá e me seguir E você vai me acompanhar também nas redes sociais né gente E hoje de novo eu estou aqui com o meu amigo, oi Madaio, oi Madaio, tudo bom? Ai esse Madaio aqui é um cara muito legal, eu adoro ele, ele é um cara vermelho e tal, top demais, bonito E também eu tô com, eu tô com o Tiff também, é, só o Tiff Não, beleza, não tá comigo não também, vai lá embaixo Ai não, não Tiff, não faz isso, pelo amor de Deus Ô Tiff, falando nisso meu amigo, eu acabei de ver uma coisa, vem cá, cadê, você caiu lá embaixo Tiff? Tá aí Eu vou ir até embaixo com você, pera aí, eu queria mostrar um negócio Mentira, eu tô aqui em cima Você mentiu, eu me taquei por você, eu fui seu amigo Se taca também Tiff, se taca pra me mostrar uma coisa então Vem cá, pula Tiff Não Você tem coragem? Ah, tudo bem Ó, então faz o seguinte, olha só Tiff, fique parado Olha só que bonito que fica as nossas cores juntas Vai, vai, carrega Tiff Olha, olha só, mas olha aqui, olha Você parou Tiff Carrega, pode ser chato, olha esses raios de sós, olha esses raios de luz Olha, olha que bonito, na real gente, fica muito bonito E o Tiff, eu tive até uma ideia, daqui a um tempo a gente podia fazer uma fusão, né Tiff? Ai, esse é top, hein? Ah, quero, imagina Imagina Eu me senti gordo Mas calma, aí você vai me sentir gordo e eu me sentir magro Não, né? Vai sentir gordo porque o seu peso sobrecarrega tudo É Sobrecarrega tudo Será que é isso mesmo? Porque tipo assim, eu não sei como é que funciona Tipo assim, eu não sei nem como é que vai, se vai ser eu que vou controlar ou vai ser você que vai controlar Eu, né? Obviamente É, eu acho que é o mais forte em controla, Tiff E eu acho Eu não sei Aparentemente eu tô bem mais forte agora, Tiff Porque eu aumentei tudo, eu aumentei meu Potential Lock E vamos reviver já, Tiff Já estou aqui na casa do meu amigo, meu amigo, mestre Kami Kami Ah, cliquei em Recarneite Ah, não é mestre Kami Tô brincando, tô brincando Ah, tá Ô, Tiff Ai, não, isso aqui é verdade, você não sabia Nossa, até eu sabia Pra mim o Tiff tá meio bugadinho Você tá voando? Por quê? Não, amigo, eu tô, amigo, eu tô atrás de você Ué? Pra mim eu tô vendo o Tiff Amigo, eu tô do seu lado, ó Eu tô do seu lado, vou dar um tapa O pior que é verdade, mas pra mim você tá lá no além Tipo assim, quando a gente... Ah, não, Tiff Eu ia fazer um negócio com o mestre Kami Com o Kami Samara Nossa, mestre Kami, eu falei tudo errado agora Ah, eu tenho a nuvem voadora Ah, tá de boa então Nossa, eu fiquei em choque Falei, ih, agora eu posso subir naquele lugar Meu Deus do céu Então, olha, você tá vendo, Tiff Que a gente tem vários problemas pra conseguir falar com o mestre Kami Com o Kami Samara, né? Você tá percebendo Pelo menos eu tenho bastante, né? Porque eu sou gordo, tenho preguiça de subir na nuvem e tal Muito preguiçoso E a nuvem tá meio coitada dela É, coitada Tem que chegar uma tonelada A nuvem reclama toda hora A nuvem fala assim Ah, mas como assim, tá gordo demais Você quer subir na minha nuvem aqui? Você quer quebrar a minha nuvem? Aí, é o seguinte A gente tá precisando de ganhar umas habilidades E uma das habilidades mais famosas do Dragon Ball Que é você poder voar E é isso que eu já vou fazer hoje Eu já vou aprender a voar E também eu já vou fazer a coisa principal de hoje, né? Que sabe o que que é? O que? Uma coisa que eu vou ficar muito feliz fazendo, Tiff A gente vai finalmente derrotar o Vegeta e o Napa É, quer dizer Certeza que vai derrotar? Não Mas a gente pode Talvez, tá ligado? É quase Digo, olha aqui o Rin Ali é você Atrás de você Pra mim você tá voando, Tiff Pra mim você tá ali Amigo, acabei de dar um tapa no C Não, tá, eu tô vendo Eu tô vendo você dando tapa ali em cima pra mim Sério? Eu não sei o que tá acontecendo O Dragon Ball tem alguns bugs desse tipo Mas tudo bem Ô, Tiff É que eu tô com essa nuvem Agora eu tô vendo Tá me vendo? Ah, por isso que eu não encontrei minha nuvem, Tiff Deu a minha nuvem Meu Deus do céu, Tiff É muito bandido Ô, Tiff Pode tacar, pode tacar Olha o que eu faço aqui agora Olha o que eu faço agora Ah, vou pegar também Ah, moleque Agora nós faz como? Nós voa Dá pra ativar até o poder de É, de voar mais rápido também Não sei se você sabe Ah, pior que Como é que eu vou encontrar minha nuvem agora? Ah, calma aí Eu achei que tinha encontrado Ah, encontrei, encontrei Ah, que bom Eu achei que eu tinha perdido você, Carlita Apesar de eu não vou precisar usar mais você Mas mesmo assim A gente tem que guardar Porque de recordação, né, Tiff Obviamente Ô, Tiff Falando nisso Eu vou aqui no carinho Pegar uma semente Mas você tem alguma semente dos deuses pra me prestar? Porque meio que Pra inventar o Vegeta, né Querendo ou não Ele é um cara muito forte Tipo, muito, 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 muito forte Amigo, eu tenho Mas não sei se eu dou pra você não Por que que você não vai dar pra mim, Tiff? Eu sou seu amigo aqui Eu te... Eu te... Eu não fiz nada pro Tiff É, deixa eu pensar É, eu te dou um osso, Tiff Olha que legal Você vai me dar um osso Ué Ó, você É feito de... Nossa, eu já tenho de um monte Então, isso que eu pensei, entendeu? O Tiff ele é feito de osso, né? Inclusive, dá pra ver aqui, ó Ele é tão magro que dá pra ver os osso dele Não sei como é que ele não quebra em combate Mas... Aqui, ó Você pode... Voar, voar Subir, subir Cara, o ki do Tiff é muito bonito, na real Esse ki roxo Roxo da moda É, óbvio, é meu ki, né? Essa cor chama roxo moda, tô ligado Ó, manda pra mim, então, alguma semente dos deuses, Tiff Eu tenho só uma só agora Ó Ai, meu Deus Já sei, já sei, já sei Ó, você que tá meio feio, né, Tiff? Eu sei que você é feio, né? Eu te dou uma tesoura pra você cortar o cabelo Não, eu tô falando sério Dá pra você mudar o seu cabelo Dá pra você deixar que nem o meu aqui, ó Ó, meu O meu, ele... Ele balança É, só isso que ele faz Top, hein? Não, os cabelos... Ô, ele balança Ah, ok A gente tá achando que o quê? O meu cabelo o quê? Ele é poderoso Não, cortei Você não mudou nada, Tiff? Não, 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 não Parece eu curto o cabelo Eu corto o cabelo, tá ligado? Eu só pico só um pouquinho as pontas aqui E já era, já Mas agora... Agora um cabelo aí espetacular, né? Agora tem uma mudança Mas vocês vão saber em alguns vídeos pra frente, tá, gente? Preocupa não Que vocês vão entender Por enquanto vocês vão ficar tipo Mas como assim? O que ele tá falando? Mas vocês vão entender Que o meu cabelo, ele mudou um pouquinho Só um pouquinho, né, Tiff? O Tiff já viu como é que tá Quem segue no Instagram vai saber Só dá uma dica, hein? É, quem já me seguiu no Instagram Tá ligado como é que é a situação Tá ligado o que eu tô fazendo Inclusive, eu até postei uma foto com o Touca Porque se eu postasse sem a Touca Vocês já viram a surpresa Tá, 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 continua Eu quero assustar Ah, mas beleza Quer assustar o quê, Tiff? Eu tava bonito demais, ó Tá, Tiff, olha só Vamos aqui Invocar o Napa Eu, tipo, eu tô com um pouco de medo Tô com um pouco de receio, Tiff Sabe por quê? Tipo, não era em questão de medo dele Mas eu tô com medo da gente não conseguir Tipo, não tem tanto poder Assim, quanto eu tô pensando, entendeu? Porque a gente lutou muito Pra pagar esse poder aqui E agora a gente Relaxa, relaxa, ele só confia Tudo bem, eu vou confiar Eu vou só aqui, ó Eu vou virar o Kaioken aqui Beleza, Kaioken Abriu o Kaioken E só vamos, só Vai, 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 vai Caramba Ele é forte, ele é forte Toma essa Caraca, Tiff, você soltou Na bença Calma aí Caramba, eu não tô vendo ele, Tiff Eu também não, sério, isso é ruim Não Pior que o Tiff, ele tacou o bagulho nele Agora ele tá em vantagem contra nós, Tiff Ele tá vendo nós E a gente não tá vendo ele Caraca, ele me deu um tapa, velho Tiff, esse seu ataque é infinito, Tiff É o Coisa, é o Kamehameha Meu Deus do céu Ah, tá, ele saiu, beleza Aí, ó, pronto, foi Tiff, não pega ele, não pega ele, Tiff Não pega ele Calma aí, eu tenho que pegar ele na pancada aqui Então vai Ai, 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 matei Ufa Tiff, esse cara é forte Na real Eu tô falando Eu achava que ele era mais fraco Mas ele é muito forte, Tiff Calma aí, eu vou ter que virar o Kaioken máximo Pra derrotar o Vegeta Pra derrotar o Vegeta, não tem jeito Kaioken Eu tô carregando aqui o Kamehameha Kaioken 2 Kaioken 3 Eu não sei quantos Kaioken eu já tô, Tiff Mas eu acho que eu já tô no meu máximo já Beleza Beleza E Tipo, o text E agora, Tiff Vai vir o prato principal O prato da noite O Vendo, então O que? É lasanha? Não, que lasanha? O que, Tiff? Pai, eu que sou gordo e você que faz comida Sai daí, amigo, sai daí Deixa eu dar calma pra me errar Não Ai, Tiff Que o Kaioken máximo tem quem me segure Não tem quem me segure Porque eu sou muito poderoso Kamehameha Aqui, ó Kamehameh 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 Ha! Ô, Tiff Não, 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 não Eu acabei esquecendo de ver, Tiff O quão que é o meu poder máximo, Tiff Eu vou dar uma olhada aqui agora Calma aí, eu só vou carregar todo o meu Ki aqui, ó E aí eu quero mostrar pro pessoal o meu poder máximo Vai, Tiff Eu quero que você chute qual que é o meu poder máximo Vai, eu vou chutar também Tá, eu vou chutar dois Dois o quê? Só dois Dois o quê? Só dois, só Só isso Então, Tiff Você quase acertou É dois novecentos milhões Quê? Como assim dois novecentos milhões? É, Tiff Nós tá forte demais Tá treinando com o... O que é que? Norris? Eu tô treinando com o Bis O Bis? O Bis? Não, peraí, o cara tá um gordo que fez comida Não, não, não A gente treinou bastante Só que eu, né Inclusive Eu fiquei treinando bastante Só até sozinho, né Eu fiquei batendo com outros bichos Fiquei fazendo essas coisas Eu consegui... Tiff Oi? Eu acabei de achar uma outra esfera do dragão A gente tinha uma, não tinha? Cadê a nossa esfera do dragão? Não, a gente tá comigo Mas eu juro que... Mas tava com você, Tiff Que eu lembro Não, está comigo Eu tenho certeza que não tá com você, Tiff Ah, então tá bom Aham Mas eu acabei de fazer isso Tiff Calma aí, calma aí Tá, beleza Peraí, deixa eu continuar Ah, não É porque eu tinha que... To protection Agora a Vegeta se transformou em um macaco Sayajin Mais conhecido como o Zaru Macho Tiff Manda ele pra nós, então Tiff Acho que tá ferrado, Tiff Dá um pouquinho só Ele é muito forte, Tiff Relaxa, eu tô com uma calça e uma bota Pode mandar Ah, não Tem uma calça e uma bota Não, não Por que você não falou que você tinha uma calça e uma bota, Tiff Se você falasse pra mim antes que você tinha uma calça e uma bota Eu já teria invocado faz tempo Meu Deus do céu Nem pro Tiff avisar pra mim que tinha uma calça e uma bota Ô, Tiff Eu tô aqui carregando meu kit, Tiff Carrega o seu kit Porque o Vegeta Na real, ele bateu Deu um ataque em mim aqui Eu quase morri Ô, Tiff Você tem mais semente dos deuses? Eu preciso de mais semente dos deuses Mas, meu Deus Tem mais duas Uma pra mim e uma pra você Então, tá Passa uma pra mim, Tiff Eu tenho só uma aqui Tó Aí, você vai ter duas Beleza Ó, será que eu consigo pegar mais uma ali? Pera, pera aí Eu vou tentar ir ali Você tá comendo Você tá comendo Você tá comendo o seu meio dos deuses Pensando que é carne normal? Você não tem carne, não? Não Pior que eu não tenho, Tiff Mas, meu Deus Ah Então, volta aqui Não, volte aqui Ai, que bom O Tiff vai dar comida pra mim Você vai pegar a comida, ó Ah, que bom Por que você bateu um tábua em mim? Agora eu vou ter que comer essa comida É óbvio Precisa comer Precisa aprender Então, ó, Tiff Eu vou ali a Bid ali, ó No carinho Vai ver se ele tem mais um negócio, né? Nossa, mas agora... Meu Deus O cara tá usufruindo o gatinho Não Eu ia até ele, mas é muito longe Tô com preguiça de ir até lá Vamos tentar inventar o Bidito assim mesmo Eu tenho duas sementes dos deuses aqui Duas sementes dos deuses Será que a gente vai conseguir ganhar dele, Tiff? Eu não acho que não Eu tô achando que não Porque, sério Tipo assim, a gente tá forte Beleza Mas O macaco, Osano, é muito poderoso A gente podia invocar ele de noite, né? Mas agora já tá demais já, né? Porque já é de dia É, já é de dia Vai, pode invocar aí que o meu Kamehameha tá carregando Tá, tudo bem Eu tô aqui, ó, Tiff Colocando meu Kamehameha no massíssimo Massíssimo Tá, você tá carregado aí, né, Tiff? Tá totalmente carregado Tá, o meu Kamehameha tá quase todo carregado também aqui Beleza Todo carregado E agora Eu vou mandar agora, Tiff Mandei, mandei Ué, ele não virou Ele não era macaco gigante? Ele era, mas ele não era tão grande Ele não tá tão grande assim, não Eu também tô achando isso Ué, você errou, Tiff Calma aí Eu vou soltar o Kamehameha nele, Tiff Sabe de perto dele, Tiff Pelo amor de Deus Mas eu tô Ha Boa Matei Não acredito, Tiff Ô, louco, louco Nossa Não, é que você não tá entendendo Eu fiz um combo, Tiff Lascado agora Sabe o que eu fiz? Não, não Não, não Ele tava ali, o Osaru E aí eu taquei o Kamehameha nele, né Aí ele O Tiff, ele quase matou eu Ele deixou com 500 de vida Eu já tô todo ferrado Eu tô todo ferrado Por causa do Kamehameha que tira a vida Eu, tipo, lá Ele quase me mata Não, continuando minha história Eu fui tacar o Kamehameha nele E ele tava levando dano do Kamehameha Tipo, ele perdeu, tipo, mil de vida Por causa do Kamehameha Por causa que, tipo, foi atacando Tututututututu E aí, eu fui atacar ele E aí, ele levou dobro de dano Meu Deus do céu Não, não, Tiff A gente é muito top Aí a gente vai derrotar o Vegeta, o Napa E o Vegeta negociado Macaco Sim, sim O Vegeta macacão, grandão, poderoso Ó, já completamos essa missão aqui Tiff Hum Eu não acredito Sabe o que a gente vai ter que fazer agora? O que? Aqui tá falando É... Vai para Nameko É... Outro planeta para ir É... Use... Calma aí Outro planeta para ir Use o Arpinamek É... Tem outras esferas do dragão Eu não entendi Aparentemente, Tiff Lá vai ter mais esferas do dragão Aquelas esferas do dragão, tá ligado? Grandona Sei Caramba Não, na real A gente vai para lá Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Vemace Transcrição e Legendas Pedro Negri